O Senhor, eu quero te agradecer. Estamos de volta no Antenal de Nova Gerais. Estamos nos perguntando, é difícil agradar a Deus? É um sacrifício agradar a Deus? O Sr. Eduardo terminou o último bloco falando, André, é muito difícil. O Sr. continua, porque o Sr. também falou o seguinte, obedecer é maior do que sacrificar. E eu até entendo isso. Se a gente começar a exercer, é que nem músculo, que nem malhação, né? Você não malha nunca, nunca surfou, nunca fez algo de muito impacto. Você vai, meu irmão, a primeira semana é morte, dói tudo, você quer parar, não vou mais porque está tudo travado. Quanto mais você exercita, mais fortifica aquilo e não se torna mais um sacrifício, o cara levantar um peso, dar uma remada para pegar uma onda depois do tempo, vira algo natural. Você entende que às vezes é assim? André, carne é carne, meu irmão. Por mais que você exercite, nunca vai ser o bastante. André, eu vou citar João 15, versículo 15, se eu não me engano, quando Jesus falou, já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe aquilo que o seu senhor deseja, mas já vos chamo de amigos. Há uma distância entre amigo e servo. O amigo ou filho, eu acho que a maior forma de agradar a Deus é a gente entender o que é o relacionamento de pai e filho. Porque o filho, ele tem uma interação com o pai, na maioria das vezes, por aquilo que o pai representa. O servo, o empregado, tem um relacionamento com o seu senhor por aquilo que ele pode lhe retribuir. Por uma troca. E isso é um grande problema. E aí vem aquelas outras polêmicas, faz-se campanha na igreja, não se faz? Campanha da chave do carro. A igreja lota. Agora, a campanha da oração às sete horas da manhã. Você conta quantas pessoas tem na igreja. Eu acho que o que agrada a Deus é a gente arrancar o coração interesseiro, dentro de nós e colocar um coração de filho. E eu concordo com o que você falou. À medida em que você desenvolve esse relacionamento, à medida em que você vê, você vai se descolando do lado de cada eternidade. Eu gosto muito de uma frase que eu li do Josué Gonçalves, que ele diz o seguinte, que ninguém consegue ser feliz totalmente. Deus faz isso propositadamente. Há sempre um buraco dentro da gente que não nos deixa ser felizes totalmente. Por quê? Porque se nós fôssemos felizes totalmente, nós não assearíamos o outro lado da eternidade. Então, eu penso que quando a gente investe nessa categoria de filho, investe nessa categoria de intimidade, investe nessa categoria... Deus não sabe o que a gente precisa, gente. Deus não sabe das nossas necessidades pela sua onisciência. E por que a gente tem que pedir? E por que a gente tem que se direcionar para Ele? Pelo simples prazer que Ele tem de se relacionar com o Seu Filho, na qualidade de filho. Então, é natural, sim, é natural o filho andar de mão dada com o pai, é natural o filho obedecer aos comandos do pai, é natural quando o pai faz aquele sinal característico do assovio. O filho ouve na hora e... Opa, dá licença, gente, eu tenho que ir embora, acabou meu tempo de futebol. Pra Deus isso é maravilhoso. Agora, eu vou insistir na tese que é difícil agradar a Deus, muito difícil agradar a Deus, porque, rapaz, cada hora que eu penso que eu raciocino só em certas coisas que eu penso durante o meu dia, eu vejo, meu Deus, como eu sou falho, meu Deus, como eu sou falho, meu Deus, como eu sou falho, meu Deus, como eu sou falho. Eu julgo coisas que não devia julgar, eu penso coisas que não devia pensar, eu condeno pessoas que eu não deveria condenar, mas, por outro lado, mais eu valorizo a graça. Aí vem a questão do valorizar da graça. Agora, ele tá certo. Quando você faz por amor, quando você faz por gratidão pelo que ele fez por você na cruz, deixa de ser um sacrifício e passa a ser algo natural. Pode até iniciar como sacrifício, mas depois de um tempo, vai virando uma rotina, uma obediência, um relacionamento, que é uma coisa que eu achei fantástica também. O que agrada a Deus? A gente entender que ele é pai, não patrão. A gente pensa que não, mas muito de como a gente tem um relacionamento hoje, não é um relacionamento de pai pra filho. Pai pra filho é um negócio mais natural. Na verdade, é assim. Também, Deus, ele, enquanto o bicho tava falando, tava lembrando aqui, no capítulo 3 de Mateus, quando Jesus é batizado, enfim, apesar de João falar assim, moxa, mas eu vou te batizar, enfim, não. E ele, depois que sai das águas do batismo, Deus, lá do céu, acontece uma questão bem teofânica, e Deus aparece dizendo, ó, esse aí é meu filho amado, eu tenho prazer, quer dizer, eu fiquei feliz, eu tô... E aí Jesus tava representando a todos nós, Então, se você ontem desceu pelas águas do batismo, ou seja, fez uma declaração, você já entendeu, que na verdade tem até algumas questões também que acabam nos deixando meio preocupado. Ah, quem quer aceitar Jesus? João 15 diz que ele é que nos escolheu. Então, ele te escolheu, enfim, isso é graça. Ele te escolheu, enfim, você agora é dele, você é propriedade, inclusive, ele até te comprou, ele arredentou porque ele te comprou, ele foi lá e pagou com sangue, enfim, então nós somos dele. Deus vai dizer isso, olha, eu tenho satisfação de dizer isso. Até tava falando isso agora, terça-feira, num culto de ensino, que você já, se você já aceitou a Cristo, se você já entendeu que ele te chamou, você é salvo, não é? Porque às vezes as pessoas tão desagradando muito a Deus, porque eles ficam buscando a sua salvação, quando na realidade você já recebeu, você agora precisa buscar outras pessoas pra pôr dentro desse barco, agora nessa caminhada, num desagradando a Deus, porque você já foi salvo, porque ele te escolheu e disse, você é meu filho e eu tenho prazer em dizer isso, aí você vai se dissalvando, sabe, no seu dia a dia, com seus comportamentos, enfim, essa coisa toda, e aí pode ser que nessa de você ir se dissalvando na caminhada, lá na frente você não tem um encontro, que você está tendo, porque tem muita gente querendo ir para o céu, e eu digo uma coisa que é polêmica também, Deus não chamou ninguém para ir para o céu, Deus ele nos chamou para pregar o evangelho dele, céu é consequência de obedecer essas ordenanças. Deixa eu citar um pastor, durante a pesquisa para esse programa, está vindo um vídeo, eu acho interessante, porque se aproxima muito do que o pastor Mois falou agora, de um pastor na internet, depois vou até pegar o nome dele para poder citar, e eu até escrevi aqui no papel hoje, aqui no meu notebook, é um note, você escreve tudo aqui, ele falou o seguinte, não basta aceitar a Jesus e reconhecê-lo como o único salvador, como cristão, Deus se agrada da gente como quando nós cumprimos o nosso id, então às vezes ele fala, claro que nós devemos ansiar ir para o céu, e estar em comunhão com Cristo, mas segundo a interpretação desse pastor, que acho que se aproxima muito do pastor Mois, mas assim, no nosso dia a dia, não é isso que tem que estar na nossa mente, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, não é isso, meu irmão, eu tenho que pregar a palavra, é o contrário, vocês concordam um pouco? A gente se preocupa tanto com a nossa salvação que a gente esquece para não deixar incompleta essa questão, o pastor Lila de Itaguaí falou uma tremenda heresia, né, que na realidade, assim, se Deus quisesse nos salvar para nós irmos para o céu, ele nos salvaria e nos mataria, para nós irmos logo para o céu, porque senão, as pessoas vão, o que que agrada a Deus? A palavra de Deus vai dizer que o que agrada a Deus é a nossa fidelidade, é essa obediência, obediência, id, então é o id, não vai um talbedezinho. E de acordo com o que o amor está falando sobre o céu, a gente também tem que entender o que que é o céu, né, eu lembro que Santo Agostinho, o bispo de Pona, o grande orador de Tegasta, ele disse o seguinte, o céu é Jesus, porque ir para o céu, Jesus que empresta o brilho para o céu, né, se Jesus não estivesse no céu, o céu não seria céu, então ele que é o céu, ele que é o céu de glória, então o desejo de ir para o céu é o desejo de ir para ele. E deixar claro também, que o céu também não é, muita gente diz, o céu é o limite e tal, e na verdade, muita coisa vai acontecer nessa nossa trajetória, a Bíblia nos ensina isso, a questão de ir para o céu, que tem muitas pessoas que estão querendo ir para o céu para chegar lá, achando que vai tomar água de coco na Praça Celestial, e ficar lá, enfim, tem muita coisa que ainda vai acontecer dentro dessa trajetória, porque nós ainda voltaremos para a terra, enfim, então, agrade a Deus porque tem muita coisa para a gente fazer. Deixa eu levantar uma situação, e na Bíblia também vemos isso, Senhor, Senhor, em teu nome, fizemos milagres, coramos e tudo, a faixa, nunca vou esquecer. A minha questão é a seguinte, muita gente pensa que está agradando a Deus, nesse versículo eu consigo ver um pouco de pessoas que no dia que for chegar talvez um tete a tete, eles vão pensar, eu passei minha vida inteira te agradando, e ele vai falar, olha, eu nem te conheço, para mim é irrelevante o que você vai falar aqui. Você acredita que isso acontece muito, até involuntariamente, pessoas acham de fato que estão agradando a Deus, e aquele versículo não está falando de quem é do mundo, está falando de quem está dentro da igreja, quem está vivendo dia a dia de evangelho, enfim, dia a dia de igreja. Vocês entendem que existem uma gama de pessoas que acham que estão agradando a Deus e estão desagradando a Ele? Totalmente. Primeiro porque nós somos os ramos ligados à videira e temos por obrigação dar frutos. Não frutos de palavras, frutos de atitudes, frutos de práticas. Eu me lembro uma vez que nós fizemos uma encenação com um mendigo que entrou na igreja como mendigo, mas na realidade ele ia pregar. E aí ele entrou, fez aquela ruaça, aquele teatro, foi lá para fora e tal, quando voltou e pegou, eu quero receber oração, pastor, eu quero receber oração. Aí eu fui e entreguei o microfone na mão dele. e aí ele se apresentou, tirou a roupa, aquela coisa toda. No final, ele comentou comigo que teve dois obreiros, um que disse assim, olha, vai lá para fora que eu não quero você aqui dentro, e outro que diz, o teu lugar não é aqui, o teu lugar é no bar. Então, são essas pequenas coisas, porque tem muita gente que se intitula cristão, mas não segue o exemplo de Cristo. A pessoa não precisa nem ser mulher adúltera para estar com a pedra levantada, para atacar. São questões, é, mas são questões complicadas, questões de excesso de letra, questão de farisaísmo. Os fariseus, ao contrário do que muitos afirmam, não eram os piores grupos, não. Os piores grupos eram os saduceus. Os fariseus até vinham numa boa linhagem, eles tinham a verdade na mão, o problema era a forma que eles usavam a verdade, era a maneira com que eles lidavam com as situações práticas do dia a dia, e que levou Jesus a afrontá-los. Agora, eu tenho falado muito lá na igreja, André, de uma palavrinha mágica que eu acho que para Deus é muito importante chamada atitude. Até meditando daquilo que você pregou lá no aniversário da igreja, eu fui estudar um pouco mais sobre a questão da mulher, da viúva e do azeite. E aí eu fui pesquisar uma coisa interessante. Existem atitudes que as pessoas tomam e a gente vê na Bíblia que elas conquistam Deus. e o marido daquela mulher viúva chamava-se Opa Dias e esse homem, ele foi o responsável em proteger, guardar e esconder cem profetas de Deus da fúria de Jezabel, da fúria de Acabe. Ele escondeu, guardou, todo o sustento que ele tinha, tudo que ele tinha, ele investiu na alimentação daquela turma e ele morre. Eu fiz uma conjectura na pregação do azeite, que eu falei do tipo de azeite e tal, baseado até no que você pregou, e eu disse, gente, eu tenho a absoluta convicção de que a atitude daquele homem conquistou Deus de tal maneira de que Deus deve ter pensado assim, eu não posso deixar essa mulher e nem os seus filhos desamparados pela fidelidade e pela atitude que o meu servo teve. Aliás, a Bíblia fala disso, que até mil gerações ele visita e tal. Olha a força de como nós agradamos a Deus. Eu acho assim, dentro desse viés, posso, pode, dentro desse viés que o pastor falou, será que as pessoas, elas estão agradando a Deus? Cada indivíduo, cada pessoa na igreja, você falou assim, isso é para os crentes e tal, cada um de nós, eu até uso essa expressão copiando também, vamos separar os adultos dos meninos, os grandões dos meninos, porque quem é menino é menino, fica no pregão e tal, mas os adultos, eles sabem se estão agradando a sua atitude no seu dia a dia, você está assistindo agora antenados nessa tarde, você sabe o que você está fazendo porque o Espírito Santo de Deus está aí dentro de você. É verdade. Independente de você ser um fracinho. Não existe desagradar involuntariamente, o cara sabe que ele está se justificando pelas obras obras, que ele falou mal da irmã lá, sabe essas coisinhas? Ah, você sabe que você entrou no supermercado, costumam falar que as pessoas riem lá, que para Deus não existe pecadão e nem pecadinho. Tomou o iogurte, não deixou lá. Você abriu, abriu aquele biscoito, tem uns que abram o biscoitinho, e dá uma volta no supermercado, toda hora ele vai lá e pega um, enfim, no final não paga. Então, você sabe das suas atitudes, sabe, obviamente, para quem habita no reino de Deus e agora que nós aceitamos o chamado de Cristo, você agora habita já no novo reino, entendo assim, você agora tem aquela palavra clássica que é para quem habita, que é o seguinte, filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, por favor, tem um advogado, você pode se arrepender agora, sabe, aí passar a agradar a Deus, porque a única coisa de valor que eu e você temos, eu sempre digo isso, é o dia de hoje, acho que é dia 10, não sei o que dia, esse dia de hoje, não o de ontem, nem o de amanhã, porque o de ontem não existe mais, o de amanhã também não existe, então, por favor, aproveita esse momento que você está ouvindo e passe a agradar a Deus daqui para adiante, que aí ele vai. Deixa eu ir para o rápido break, a gente vai voltar? Deixa eu voltar de novo nessa questão do não vos conheço, sai daqui, vocês acreditam de fato que eles sabiam que estavam desagradando a Deus? Ou tem pessoas, ainda não que o senhor falou, toda vez que desagradamos a Deus, e nesse caso específico dessa fala, vocês entendem que pode ter pessoas que involuntariamente estão fazendo coisas que acham que estão agradando a Deus, mas estão desagradando, eu estou falando de gente dentro da igreja que tem conhecimento, ou não, esse cara André, o cara quando chegou com Deus, ele estava querendo se justificar com seus próprios atos, que meio que dá uma de João Sem Braço, calma aí, mas eu não tenho nome, como é que vocês interpretam isso de pessoas que acham que estão fazendo algo benéfico, estão fazendo algo maléfico e quais as consequências de desagradar a Deus? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.